Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Chega de ficar acordado à madrugada pensando nos problemas. Você tem que dar um basta nisso. O Senhor me sustenta.